Vai que, de repente, a gente tá pensando igual, um sofá da sala. Vai, cantor. Tá estilo, hein, velho? O que você tem a dizer sobre o truco de hoje? Não tenho nada a dizer, vocês ganharam, por favor. A gente ganhou? A gente não ganhou, não, atropelamos, né? Não, vocês ganham. Não, atropelamos. Foi um atropelo. E essa última aí? E aí, Carlinhos? O que você tem a dizer sobre o truco de hoje? Não, hoje vocês estavam com muita sorte. E meu amigo tava desfocado, meu parceiro. Não, eu tô desfocado, eu tô desfocado. Vocês vão brigar agora? Não, eu tô com o que. A gente roubou, né? Acontece. O que você tem que sofrer? Aí, aí, amém? Não, não, vai. Vai pra boquinha. Isso. Agora dança pra boquinha da garrafa, vai. É, é, é. Não, 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 vai. Obrigado.